é porque tá tomou sereno né olá pessoal aqui é a penha dias do canal tô aqui com o seu miguel, seu miguel tá trabalhando ó bonitão levantou quase sete horas, que vergonha tá cansado? tá com preguiça, mas na sexta-feira falar que tá com preguiça? o canal ainda liga o celular, acho que é Cestinho de Cabelha Alexandrino, né? não, ele não é não, ele é um Agostinho não falou, não sei lá, Agostinho falou? falou, como é que os povos montam geralmente? é, acho que é, não sei conheço muito eu também sou cestuida, mas acabou voltar pra roça é, mas tá bom muita gente quer voltar pra roça né? sim aí o senhor fez um jacar novo eu fui tarde, você fez um pedreiro aqui fazer filha do dobrozera, eu fiz um jacar até antes de chegar tarde olha e aqui esse jacarzinho novo o chique? um dia inteiro, se eu vou usar ele não deixa pronto é, aqueles lá precisam de mais técnica, né? é mas pelo menos é complicado tem que treinar muito pra ver se faz, mesmo dois no dia mas é só pra passar tempo é pra pôr flor de verdade, ou flor artificial, não sei é pra enfeitar pousada acho que a moça tem uma pousada é, isso é bom é o dia tá gostoso hoje não tá frio hoje não tá muito frio não, mas seu miguel tá de bruxa é, esqueci, eu ia tirar, porque aqui vai dando gente a picão é eu já tô cheia de picão já não tá frio, tanto, panzadoso, né? é vem a dona Penha, que é frioenta, não tá com frio eu não, não sou frioenta frioenta é a Ana Vila a Jocélia, a outra que é, a Jocélia que é a Jocélia é a Ana Vila ei, nossa a Helena não, a Helena já puxou pro vô miguel ah, a Helena puxou pro vô miguel até na beleza, olha lá, a Helena, o vô falando você puxou pro vô beleza do vô tadinha, deixa essa beijo de ação ela fica blada a Ana fala até que aparece o vô, ela fala que com ela é vô eu sei lá meu, o vô mais bonito que ela tem é, o vô mais carmoso você tá reclamando não vai falar que é bonito igual eu é que você não quer dar o braço a torcer, né pai? que o senhor é bonitão da família o pai fez um jacá menor, né? porque senão não aguenta, né? esse jacá que eu fiz pegar lixo, não pega cisco mata o chefe sei lá, não põe jeito você põe um pouquinho e fica pesado, ruim gente no ombro se põe no meio, não aguenta é, muito grande, fica muito pesado o senhor não, o veinho não aguenta eu tô na juventude, mas tá bonitão é é, os capôs da pamunha é, os capôs da pamunha, da Fátima e da Doncidinha? é, da Doncidinha é, do São Sebastião mas aqui a terra, a terra até que não, esse ano até que deu bem? é, foi o do Bino, cadê? que só na terra aqui tá sacando é que aqui era a casinha, né? aqui era a casinha de barro, ó aonde que tá aqui? aqui era a casinha de barro, aí ali tinha a fornalha antigamente era a fornalha aqui aí ali era a casa do meu pai, aqui na frente aqui, ó onde tá o pé de rami ali, era a casa ainda pode voltar uma casa pra pique pode voltar uma casa pra pique aqui, né, pai? eu tenho a dificuldade é que agora o senhor tá querendo virar dono de pousada também? aham tem um monte de gente querendo vir dormir na casinha de barro do São Miguel tem que pôr água nela e plantar uma caixinha pra pôr pro cirugueiro é, tem muita coisa pra fazer, né? se não, faz igual o seu Edmir lá, né? vai no mato mas que jeito que vai no mato, né, pai? aqui não tem mato? não tem nem mato o mato é muito longe, pra chegar lá já sujou a roupa pegou o banheiro do meu pai, lá longe é cheguei na porta do banheiro ih, tadinho não deu tempo do senhorinho no banheiro do pai, da casa do pai? não deu tempo de chegar é lá na beira da estrada, é é na beira da estrada ali, onde o tio planta o milho dele ali, né? não é na beira da estrada de barra, de lajinha aqui lá lembro não então era longe mesmo da casa, hein? não antigamente por que será que não podia ter banheiro dentro de casa? ficava febreu dentro de casa ah, ficava cheiro, porque não tinha água dentro de casa, né? na beira, lavava tudo da hora, jogava água, tem pra que descarga é, mas antigamente não tinha, né, pai? não tinha, tinha as caixinhas de prático era umas caixinhas, ah, sim agora já vem com caixa de louco é, agora vem chique, né? o trono agora tem que ser chique, cada dia mais chique o único lugar que a gente é rei, agora chega lá, tá aquele negócio ruim lá tem que ser confortável, né, pai? não deu sem trocar a tampa dele não, ela vai cortar o bumbum é, então tá triste, então aí, ó, São Miguel na roça pegando mil pra tratar as galinhas é, dos franguinhos caipiras eu me ajudava, eu me empinhava de mil esses dias atrás parei de comprar mil, nossa ajuda a gente pra caramba é é, que o milho tá 90 reais o saco mais de 40 quilos, né? 90, vamos lá, né? é, era 60 quilos o povo diminuiu pra 50 quilos agora baixou pra 40 é, baixou pra 40 quilos ó, falar a verdade, hein? quando eu ia vender eu ia vender o milho pra 60 quilos, né? é, o senhor, se o senhor for vender o senhor tem que vender 60 quilos pra eles o saco de milho é 60 quilos, não tem esse negócio não é, mas pra o senhor comprar agora é 40 quilos um saco o que eu vou comprar é mexaria o Eduardo tava falando é, fica bom pra gente mexer no peso, mas o preço tem que ser menos, né? é aí se densoar do dólar lá fora sobe demais e o povo vai vender as coisas pra fora mas é verdade aí sobe tudo pra nós o povo quer vender pros americanos? o agricultor tem que pegar o que é bom pra eles, né? se a baca não é burro, às vezes não dá pra quitar a conta tem que vender mais, tem que vender tem que vender pra fora do Brasil mesmo se o dólar tá bom, né? tem que vender e nós tem a perrinha na roça então tem a perrinha de mim pra ajudar mas o senhor diminuiu bastante as galinhas também, né? os frangos, né? não diminuiu nada não diminuiu, mas tinha bastante, pai? um punhado de franga foi tudo a favor, tá lá ainda mas eu quero comer um galo, mas aquele frango que o senhor tá querendo entrar lá com as galinhas ah, tá tem que tirar o galo o galo tá batendo nas galinhas ah, tá então não pode o galo que bate nas galinhas não pode é igual aqueles velhos que ficam rãzinhos mas batendo a mulher aí, tá desse jeito ele dá cada bicada na cabeça do galinho tá rafiada, mãe você vai virar a panela vai virar galopé? vai vai virar galopé na panela do galazinho oh, delícia tô até vendo minha boca mastigando um pedaço de galo fazendo um bom galo então, pai mas hoje nós vamos pra cidade e não vamos matar galo hum, vocês vão pra cidade hoje? é que chique eu tenho que ir, né? eu tenho que levar tudo pra lá longe então tá aí, pessoal mais um vídeo simples da roça muitas pessoas estão pedindo um vídeo simples né? do seu Miguel do Dalazinha nosso aqui espero que vocês gostem curtam lá o nosso canal compartilhem os nossos vídeos esse aqui é o Ramir o seu Querri ele falou muito dessa planta medicinal pras pessoas que tem problema de próstata e aí o meu tio faz tratamento de câncer, né? e aí a gente fez o chá ele fez o chá na casa dele pra ele foi muito bom mesmo ajudou na obstrução, né? do canal da urina que dificulta, né? fazer xixi então tá aqui mais um conhecimento a gente não conhecia tá um Ramir quem não conhece é o Ramir, né, pai? tá ajudando muito aqui chá pra próstata seu Querri que falou lá pra nós, né? acho que tá certo o nome dele não sei mas ele mandou a gente passar essa informação e tá ajudando muita gente então tchau, pai aquela panaceia também é a panaceia também é a panaceia é aquela árvore grandona ali pode misturar os dois e beber então tchau, pai tchau juiz aí na roça você não vai ajudar a quebrar mim? não, vou ter que lá vou ter que acender meu fogo tá vendo a gica meia? não dá eu até não ó, você vê ainda tem mais um tanto pra o senhor tirar, né? ali, ó tem bastante mas eu tenho que acender meu fogo pra mim fazer meu sabão de cinza eu já quebro o meu dedo já acaba o meu dedo já acaba porque eu já levo lá já tá liquidado já, não deixou no chão, né pai? já quebrou, tá liquidado verdade, tá liquidado tá certo é, o rato é, porque o rato come passarinho a gente tá na juventude mas aí dá que coisinha, né? dá que coisinha a preguiça não fala preguiça ai, tá coisinha ah, tá pai coisinha não fala preguiça tá bom então tchau vergonha um ano falar que tá com preguiça ai, vergonha falar? é, fala que tá com coisinha tá então vamos terminar o vídeo aqui tchau, pai tchau um abraço a todo mundo que tá curtindo aí, seu Miguel Deus abençoe a todo mundo amém